Música Hora de Copa Derni aqui no programa E a Copa Derni como todo mundo sabe, além de se preocupar com a nossa estética Os aparelhos mais top do planeta Também se preocupa com a nossa saúde E hoje nós estamos de novo aqui com o Justino Que é o professor da funcional, não é? Da Copa Derni, não é, Justino? Trabalha com a parte de treinamento funcional lá Pra todas as idades, não é? Todas as necessidades Quando a gente fala em necessidade, é necessidade mesmo, gente Estamos com um atleta que está se preparando para as Olimpíadas Que também treina com o Justino lá na Copa Derni Então não é só pra gente Também os atletas podem treinar lá E a Ari, que é diretora da Copa Derni E que está sempre em busca, não é, Ari? Sempre em busca De qualidade De novidades Tudo que tem novo tem na Copa Derni, não é? Em termos de tratamento estético Quanto da funcional Me fala um pouquinho do teu trabalho Então, Carmen, lá a gente Como a gente estava falando A gente trabalha com pessoas Pode ser de atleta Pode ser adolescente Pode ser adulto A terceira idade E sempre buscando a qualidade de vida A saúde mesmo O pessoal A rotina da pessoa A individualidade da pessoa E sempre em busca da saúde E as pessoas nunca deram tanta importância para isso, não é? Mais do que nunca Hoje em dia a expectativa de vida aumentou muito E as pessoas querem chegar na terceira idade saudáveis, não é? Tu olha uma pessoa hoje de 70 anos Tu não diz que ela tem 70 anos Se ela se cuida, não é? Imagina que legal, né? A gente chega aos 70 anos hoje Sem dor, né? Sem dependência, né? Com autonomia Tu pode ir e vir Isso não tem preço, né? Não tem nem E a gente busca isso A gente busca isso A gente busca dar qualidade de vida para a pessoa Se for, no caso, para trabalhar Se for para o dentista Se for para o advogado Se for que viaja muito E tu está sempre sentado, né? A gente busca... E de acordo com a necessidade de cada um, não é? De acordo com a necessidade O teu esporte é a vela também Assim como a Ana, não é? A Gustavo Exatamente O professor está te preparando bem Eu estou preparando muito bem Eu já estou... A Copaderm está cuidando bem de ti, Gustavo O Copaderm está perfeito Está dando todo o suporte necessário Para a gente fazer uma boa campanha olímpica Eu já estou treinando com o Júnior há um bom tempo Juntos a gente já ganhou Mais de três campeonatos sul-americanos Que bacana, hein? Atualmente a nossa dupla está entre as 15 melhores do ranking mundial E a gente está buscando a vaga para a Olimpíada Agora a gente está fazendo uma preparação lá na Copaderm, em julho Visando todo o circuito mundial do ano que vem Que vai ser o momento de pegar a vaga para a Olimpíada Para buscar uma medalha Com certeza A Ari me diz uma coisa A Copaderm veio para fazer a diferença, não é? Viemos para fazer a diferença Porque a gente pensou desde o início A gente queria complementar com alguma coisa na parte da saúde Porque eu acho que só a parte estética não adianta Acho que tem um pouquinho de dentro também, né? Sem dúvida E tem que ter, o pessoal tem que ter força de vontade Acho que o treinamento funcional deu só mais um up E tem muitas pessoas que fazem combinado, não é? O tratamento estético com o tratamento funcional Para ter um resultado E tem, com certeza Só o tratamento estético, infelizmente, não adianta, né? Claro Vai amenizar por um momento Você tem que ter uma alimentação saudável Tem que fazer exercício Acho que com todos esses compramentos que a gente oferece lá Não tem como ficar insatisfeita A Justina me diz uma coisa Qual é o horário de funcionamento da funcional? Isso, isso A gente trabalha ali de segunda a sexta-feira Tá aberto das oito às oito da noite, né? Ah, então dá tempo de sair do trabalho Dá tempo de chegar ali Como eu falei, a gente trabalha por horário, por hora, individualizado, né? É no máximo dois por hora, né? Bem personalizado Bem personalizado A gente, bem voltado à parte da saúde, né? O pessoal que for querer procurar lá mais para ficar saradão, bonitão Não é o lugar ideal A gente trabalha assim com qualidade de vida É para longo prazo, a longo prazo E para o bem-estar E a estética A estética fica com a Copa Dermi, né? É isso aí, gente Vem fazer a saúde experimental na Copa Dermi Não tem custo nenhum a saúde experimental E na Copa Dermi a gente tem a certeza, assim, ó Que vai ter excelência no serviço E vai estar com profissionais extremamente qualificados e preparados A Copa Dermi fica na Avenida Copacabana, número... Nº 850 850 850 E a gente que é todo mundo lá Semana que vem a Copa Dermi tá aqui de novo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.